E pra você que está procurando um equipamento, está precisando de computador, sabe que tem que pesquisar preço, né? Então essa concorrência entre as lojas, você que está ganhando. E a NetCenter está trazendo promoção que é pra vender mesmo, né Rodrigo? É pra vender todo o estoque. Tá tudo com pronta entrega? Tá tudo com pronta entrega aqui, a gente entrega e instala na casa do cliente por uma taxa de R$35,00. Uma facilidade pro cliente também. Então olha, vamos dar uma olhada nesse pacote que o Rodrigo está trazendo. Isso, esse é um computador Infinity 1K62300 com 32 de RAM, GAD de 3.2, monitor de 14 polegadas, multimídia 36X, fax mode de 56K, teclado, mouse de 1.298. Ele acompanha 100 horas graças de internet, essa impressora Xerox modelo C3 com 3 anos de garantia, de alta resolução, um estabilizador de voltagem e essa bela mesa que você está vendo. Enfim, é um pacotaço. E o preço, R$1.990,00 à vista. Faz financiamento, 1 mais 12, de R$208,85. Agora tem mais equipamento aqui pra você, a gente vai passar o preço de um Pentium 2 400, é isso? Isso, é um Pentium 2 400 com 64 de memória Cidran, um HD de 6.4 GB, monitor de 14 polegadas, multimídia 40X, fax mode de 56K, teclado, mouse e Windows 98. O preço, R$2.399,00, ligue pra cá, saiba informações sobre plano sem entrada também, não é isso? Isso, a primeira é pra 30 dias só. E olha, Net Center, de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 17h, tem dois endereços. Avenida Nova Cantareira, 1553, no Tucuru, viu o telefone lá? O telefone é 6991-2357. E esse endereço, Avenida Álvaro Machado Pedrosa, 590, parada inglesa, o telefone? 6983-2070. Tá procurando equipamento Net Center, que tá com essa promoção.